Na família aprende a ser generoso, carinhoso e amoroso, a dizer, tolerante, caburante e estudante, a ser bondoso, afetuoso e bizonho, a ser trabalhador, observador e encantador, a ser honesto, atento e esperto, a saber confiar, amar e perdoar, a saber estar, a escutar e comunicar, a saber respeitar, criar e partilhar, a saber sentir, unir e pedir, a saber descodificar o mundo.